O Filipão caiu fora, pediu para sair. Já saiu tarde demais. No final do jogo, Holanda 3, Brasil 0, o destempero do Filipão. Ele ficou aproximadamente 3 metros de fronte do árbitro do jogo e passou a xingá-lo. Isso não é coisa que técnico de seleção brasileira tem que fazer. Caiu fora, caiu tarde demais. Pronto. O pessoal da TV aberta e fechada, o pessoal da TV aberta e fechada não conhece regras de futebol. Admitamos, segundo o gol da Holanda, o lateral direito, um pouco à frente da linha de zaga do Brasil. Até aí, se pronuncia offside. Se pronuncia. Acontece, porém, que a bola não foi dada para o lateral. Quem quiser rever o segundo gol da Holanda, veja atentamente. A bola não foi dada de maneira lateral para o defensivo, um pouco adiantado. A bola foi dada aqui para o jogador vir em diagonal até a linha de fundo. O passe lateral não foi dado. O passe foi em diagonal. Em diagonal e o lateral saiu para talhar a bola antes da linha de fundo e fazer o cruzamento. O que estarece no meio da zaga é o holandês. Bata a bola, pé esquerdo, trazê-la para o pé direito, raciocinar por baixo, por cima. E ninguém, e ninguém tentar marcá-lo ou meter a cabeça, o peito, o traseiro, seja lá que diabo for. E aí saiu o gol da Holanda. É preciso que nós aqui tenhamos o cuidado especial de saber regra de futebol. O que é o off-site, o que é a cobertura, etc, etc. Não vou falar mais, porque o Filipão caiu fora e eu acho que lá na Conchichina ele ainda está pedindo para ir mais longe, bilingües dos infernos. E aí, e aí.